Oi, Shack. Hi. Now, this is the FB page. If you watch Facebook and press the button, please welcome to the Facebook page. I am here to interact with you and share with the Facebook page. I'm happy to share with you and share with the Facebook page. Then, I will share with you, and share with you and share with me. Então, vamos fazer um vídeo aqui, vamos fazer um vídeo aqui, vamos fazer um vídeo aqui. Karthika Sudhakaran, hi dear. Nirmala, hi. Prince, hi. Renjini Dhania, hi chichi Sukhano. Eu sou Sukhano, agora eu vou fazer isso. Incepeito, não é? É fico de Jossaf, em Segundo like Trivantrum, lares que já queira a carreira. Nirmala já, estamos em conto ao nosso trabalho. Já estamosастos pelo contrário e lá. Nós estamos elaborando um tension e estresse. Até o vídeo aqui, eu estou enganso. Agora eu estou enganso. Isso mesmo lá, estamos nos problemas, porque eu estou enganso. Negocio, agora eu estou, em um debate, A gente está se cansando de um descanso de um descanso de um descanso para o descanso de um descanso de um descanso. Então, vamos lá, vamos lá. Sri Lashmi, hi, 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 Akhil, hi, Rahul Mathu, At the end of the day, I have a suggestion that I have done a dubbing, I have a suggestion that I have done a dubbing artist in the past few days, I have seen a voice, or a character, I have seen a trend in my own voice, Então, vamos lá, vamos lá. Maria Vinod, Husband, Husband, VT, Sandae, Aria, 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 A нав Dev Nase, Aria, 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 Turmtext, Aria, Aria, Anand, Aria, Aria, Sinai Eu vou fazer um projeto de imprensação no nosso site de um projeto. Eu também vou fazer um projeto que não seja claro. Eu vou fazer uma parte de um vídeo no canal. Eu vou fazer uma parte de um vídeo que é um vídeo que eu quero fazer. Eu vou fazer uma parte de um vídeo na YouTube. Eu vou fazer um vídeo que vai ficar aqui no meu canal. Se inscreva-se no canal. Olá, 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 olá. Obrigado, olá. Olá, olá, olá. Olá, olá. Olá, olá. Obrigado, olá. Obrigado, olá. Se inscreva no canal. Olá. Todos os outros vídeos estão perguntando a sua pergunta. Eu vou deixar aqui. Muita gente está atingindo no time em alguns minutos em vezes, eu estou aqui com a vitoria, eu estou fazendo um trabalho em que eu estou fazendo um amigo de Lalei Etta, você tem uma experiência que eu estou fazendo para lá e lalei Etta, mas ela está fazendo um grande experiência na minha cabeça, mas ela está trabalhando para lá e lalei Etta. Agora eu vou fazer um vídeo de Lalei Etta, que eu estou fazendo um vídeo de Lalei Etta, que é um vídeo de Lalei Etta, que eu estou fazendo um vídeo central para cá em Lalei Etta. Ele tem um personagem muito interessante. Então, vamos lá. Vamos lá. Manoj, senhora. Hi Manoj. Jairin John, Special Today. Como se o que é especial today, é o que é especialidade? É o que eu quero dizer. É o que vocês estão fazendo aqui. É muito feliz. O que é o que é o que é? É uma grande história, que é uma história de todos os países. Agora, é uma história que estamos fazendo com Covid. A história que estamos fazendo com uma história histórica. É uma história que é uma história que está vivendo. Então, nos últimos anos, nós já estamos fazendo isso. Nós já estamos fazendo isso. Então, nós já estamos vivendo muito. Na verdade, isso é um campeão com todos os tempos da vida. Você sabe como você acha que não está gostando? Isso está muito bom. Vou te ensinar com a minha página. Com a minha vida, eu te ensina com o Sinimino Assist. Eu te ensina com o que é? Obrigado por você, eu te ensinarei. Não, não é? Ok. Eu vou fazer um pouco. Ajei Andrews. Ajei Andrews. Aqui está o cinema. Ajei. Sunita. Sunita. Lalkrishna. Ajei. Ajei. Rajesh Kumar. Ajei. Saifu. Ajei. 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 Então, eu acho que é muito importante. Então, eu sou tudo de bonhingue, que eu sou-se que, disse que eu recebi um paladinho para fazer um paladinho pra pegar, E como, conforme eu sou o dimento, eu ainda estou dizendo que eu sou o meu abriu, Eu sou uma boa campanha de novo, porque você gostou de muito de me fazer um paladinho. Eu tenho um vídeo em umbrando aqui, eu tenho um paladinho que você gostou, e você gostou de estar com o meu abriu, você gostou de muito obrigado pra 데리cer em todos os vídeos. Então, eu sou uma boa campanha de novo porque eu gostei do meu abriu. Naku Rafi. Hi. Smile. Hi, darling. Hi, smile. Next film, Sunil, Kundu Thod. Next film, I'm going to film a cinema film in lockdown, so I'm not going to film a cinema film in the autumn, so I'm not going to film a cinema film in the autumn. Dina Rajiv. Hi. I'm going to film a cinema film in the autumn. I'm going to film a cinema film in the autumn. Jesh. Hi. Hey. This film is really good for you. Again, let's take a moment. I'm going to film a cinema film in the autumn. Rajesh, I'm going to film a cinema film in the autumn. . . . . . . . . . Veena Veena Veen 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 Asha Seul Veen E aí, vamos lá, vamos lá. Meenu, GoodNate, Meenu. Risha Vinhu. Shilu... Risha Chee From Karno. Eu acho que você não sabe o que é isso. Chitra Sanjay, Good Acting Shilu. Obrigado, Chitra. What about your new project? Married, Married 357. Lema, Married, Married 357. Married 357. Releasing out the movie. O Crime, Married 357. Como é a cinema de Married 357. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então eu estou tendo muito a vontade de fazer isso para fazer as pessoas. Eu acho que eu estou fazendo uma coisa a fazer, mas eu estou fazendo um pouco mais um pouco. Mas eu tenho que ter certeza que tem um pouco de tempo. Então, eu estou fazendo um pouco de tempo, mas eu não vou deixar de tempo. Eu vou pedir isso aí, mas eu vou fazer um tempo que eu vou fazer. Eu não vou fazer um tempo em que eu deixei de fazer. Mas não, não. Agora eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso aqui. Vou fazer um love you chê-chê. Eu saiso esse vídeo junto com o tchau, o tchau, o tchau. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 um um prakash um 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 Obrigado. Eu quero te dizer sobre isso. Obrigada. Você quer dizer que você gostou do meu filme. Aishu, não há um filme. 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 É uma história muito feliz. Você já está muito feliz. Você já estávando com você. Eu estou sendo feliz em meu filme. Eu estou sendo feliz em minha vida. Eu estou ficando feliz em quando eu estou usando meu filme. Você está ficando feliz em que você está com muito feliz em nosso planeta. Eu estou ficando feliz em nossa vida. algum como você fica com certeza de que é um filme. Então, esses momentos estão... Eu estou falando sobre o grupo do YouTube, Como você tem o nome do YouTube, o nome do YouTube. O nome do YouTube. Como você tem o vídeo, você tem o vídeo aqui? Eu tenho aqui no canal. Sujith é um bom glamour. Obrigado, Sujith. Então eu vou mostrar. Como você tem o nome do Kaviraj? Como você tem o nome do Kaviraj? Não tem o nome do Kaviraj, como você tem o nome do Kaviraj. Como você tem o nome do Kaviraj. Então, vamos lá, vamos lá. Adhira, Shain, you are so simple. Thank you Adhira. Unnikrishnan, Chachi, hi, very high. Unnikrishnan. Shiju, Antinia, atitth, padu eadana. Maridana cinema, Shiju, Uppam, already ready ea irikindadu. Ammo, Suvira, Chachi, Sundiri. Oh, thank you, thank you. Asi. Adhira, Shai, shiju, Shai, free Akatsa. Adhira, Shai, who is following the existing image? Adhira, Shai, 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 you should have used the episode. Adhira, Shai, you should have used the video. Adhira, Shai, you should be using the video. Muito obrigado. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Tony Lewis Salman Malapuram Adipoli Ashwadi Rahul Bindu Sunil Romi Varkela 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 Shiba Watching from Baroda Gujarat Shiba Shiba Avedi 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 There Chhi Ya Ford Então, vamos lá. 1. 2. 4. 6. 8. 9. 10. 11. 11. 13. 15. 15. 16. 18. 23. 24. 27. 27. 28. 29. Vou falar que estou bem , mas... Estou falando do um esquema de uma linguagem sobre o escritório. Você pode fazer uma palavra maior indignatura com a linguagem, que você pode ler a primeira pessoa Как uma linguagem que faça o que você pode ver. Jephin, hi, from Pathanatheta. Pathanatheta, ele tem que estar comendo a Covid-19 cases. Ele tem que estar comendo a Covid-19 cases. Ele tem que estar comendo a Covid-19. Jephin, hi. Chechê, love you. Love you to Haritha. Please say hi, Shibin. Riyas Riyu, Riyas. Thank you, Riyas. I am not sure how to talk about this recipe. I have not seen the recipe. I am going to put it in a different way. Sibyl Elsa, I am not a girl. I am a husband and my husband. Aqui, aqui temos 24h de futebol, um pouco mais distraído, um pouco mais de futebol, um pouco mais de futebol. Se tiver um pouco mais de futebol, um pouco mais de futebol, um pouco mais de futebol. Vamos falar sobre o nome da Casser Bird. Então, vamos lá para fazer o seu nome. Chichi, give me your cell number. I am your superfan, thank you. Aishu, se você já viu a phone number 13, você deve fazer uma alguma coisa que você gostou. Kavya, você vai. Hi, Chichi, love you, love you to Kavya. Ajit Dominic, hello Chichi, hi. Hi, Ajit. Rithi. Uma coisa que você gostou. Você gostou. Muito obrigado. Prince. Love you to Prince. Pradeep. 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 Be safe. Sachin. Temporarily sympathique. teleporting're. icki. Com Sit합. ShortqueON notor. Temporarily massage. Prem м FC. Semper Bernie. Jae Ayush. Promises no message. Debye. Mразi muito mais. Então, eu não me lembro, não me lembro, não me lembro de que a gente conheceu, mas eu já me lembro. Eu não lhe lembro, eu não lhe lembro de que eu esqueça. Pessoas, eu não me lembro de que eu gostei. Obrigado. 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 Como eu vou fazer palco, vamos cair em palco. Eu vou mostrar o pavar metal que eu vou fazer palco, é simples rolos que eu fiz Eu vou fazer palco em palco. Estou a broom, não podemos usar águil. Verdade que tem feito em coisas de uma roupa. Comenta minha roupa? A兄 que tem uma roupa no arquivo não tem afim. Vamo lá com a roupa no arquivo. Você não pode usar a roupa no arquivo. Você pode usar a roupa no arquivo. Você pode usar a roupa nollie, não. Então eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Vai-shark. Suomi, não se diz assim. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Eu estou falando sobre isso aqui. Eu estou assistindo no canal. Eu estou assistindo no canal. Eu estou assistindo no canal. Eu fiz um vídeo para fazer isso aqui. Não, 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 não. Agora eu sempre tenho um novo e eu ainda tenho um... Eu sempre tenho um fone de um foundation... a ter muita gente que eu tenho tendo a usar o meu nome como a carinha, e eu sempre me tenho a ter uma forma de confiante, mas eu tenho a ter uma forma de ter. Quando eu tenho a ter uma forma de ter minha face, eu tenho um confiante... mas eu tenho uma forma de me fazer... Isso é muito bom. Agora, eu vou usar uma coisa mais fácil de fazer isso. Eu estou fazendo um tempo de serios em que eu estou fazendo um tempo pass. Quando eu fiz um filme de JeraM, eu fiz o filme de JeraM. Eu também fiz o filme de JeraM. Eu fiz um filme de JeraM. Eu fiz um filme de JeraM. Eu sou muito bom quando ele meia. Então, eu vou fazer isso. Assim, Vinci, você não tem o senhor que vai fazer um personagem, não tem ninguém mesmo. Qualquer queira fazer um personagem, ter que fazer um personagem, se só deixar para fazer um personagem. Agora, nós já vamos, uma coisa muito lourada contextos, dois honestos que vy 03 mensagens, E aí Su Meshai Vishnu Subramanian. Nannai samsariqinundi cêcii. Thank you Vishnu. Aungan ein annai yurubadu samsariqinundi ariyennna aalala lo. Enganeke andavaria Live il angane yurubadu cêeyennna aalala. Enganeke enge jivichu poñu. Djevo, djevo, seja abaixo, ok. Djevo, peça está me batando, muitoinhos! A situação da minha esarelista, por favor, é um pedaço legal pra olhar minha salto na ol vivante. Você mandou uma dessa voilà que inadimente a tira statão aqui na parte, 1 hectare e traste para a base. mas eu tenho que vergonha, mas não é um jeito disso. Então você pode vergonha, mas não é um jeito de vergonha. Mas eu vou deixar aqui no meu nome. Eu vou deixar aqui no meu nome. Aí você pode vergonha, não é? Agora eu vou falar que você quer dizer Nandrasha. Eu vou falar Safra. É o Safra. É a Safra, não é? É o Safra. É o Safra. O Safra não tem a pronunciar. Você pode vergonha que você tem que vergonha. Você pode vergonha que você está fazendo esse vídeo. Agora você não está fazendo o vídeo agora. Você não está fazendo isso para fazer um vídeo. Por favor, não vou deixar sininho para a cinema. Por favor, contos apresentamos o trabalho na terra. Eu vouría mostrar duas coisas sobre todo o b last callado por 1 ano. Mas, com espero que não possa saber quais são o b Grande as moitas? Boa semana, eu não gosto! Se inscreva no canal e ative o sininho. Acredite-se que eu já viajo a seizing. Meu engano vim para a sua feita. Eu me lembro de dizer que era meu cidadão. Ele me lembro de dizer que o meu cidadão é bom. Agora eu me lembro de uma curiosidade de me fazer com certeza. Não porque eu não sei. Então, eu não sei. Nesse sentido, meu filho já foi acediado. Isso é muito grande e a conselho. Então, você tem uma fome com uma confidão. Você tem uma voz que eu quero fazer. Obrigado. Você tem uma fila de produção, eu vou dizer que não, eu sou uma fila de cinema. Eu vou dizer que é uma fila que eu tenho que fazer uma fila de cinema, ele tem uma fila de film. será que você está dizendo que está sendo sendo educado eu estou dizendo que está sendo educado eu estou dizendo que está sendo educado Ele está ficando ficando muito bem. Sim, então me parece que é uma coisa mais difícil. A Criança, eu vou fazer uma coisa mais difícil. Eu acho que tem um pouco mais um pouco mais um pouco. Algo que você vai fazer. Anish, Sebastião é glass. Hi Anish! Se inscrever no nosso canal no canal se inscreve no canal. Eu gostaria que tenha gostado de dizer que é o vizhnu. Então, vamos lá, vamos lá. O que é o quão gostar, o que você põe ou que você gostar de tudo, né? Obrigado. Bom, agradeceres para o seu tipo de coração. Obrigado por assistir. O próximo vídeo é um vídeo que eu gostaria. Este é um vídeo que tem um vídeo que eu gostaria de falar. O vídeo que você gostaria de falar sobre isso. Eu gostaria de falar de um vídeo que eu gostaria. Eu gostaria de falar sobre isso. Então, eu estava chegando agora. Mas eu estou querendo um cara de dubbing por ter isso. Eu a passo para os meus primeiros professores, o trabalho de dubbing por ter mais as leis do que eu fizer um duibinho. Por isso, eu utilize uma boa dubbing por ter sempre, então eu estou querendo vocês me ajudando um cara a médica. Eu gostaria de fazer isso e eu gostaria de fazer isso e eu gostaria de fazer isso e eu gostaria. Essa é a bita de lindos para o Manichet que eu gosto de entender, eu quero dizer algo como se que é uma cena que é uma cena de Manichet. Eu fiquei comiado, que eu me Hitнюchi Manichet, mas eu não fui num mundo para a música de Manichet, mas eu fui um~~~ Eu fiz uma série de dois vídeos em que eu fui um grande do dia, onde eu fui um vídeo para fazê-lo. Então, eu estou aqui no meu tempo, o que eu estou aqui no meu tempo, eu estou aqui no meu tempo. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. 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 E aí, 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 Eu gostaria, sobre isso, do Cyber . Eu me agradeço por isso, e eu gostaria que vocês tenham feito aqui. Eu gostaria que vocês tenham feito o Cyber . Então eu gostaria, que os jogadores de aqui seriam de �ais, eles me podem dar um anyudo para vocês, me manda uma mensagem, se eu fornecer as perguntas. Igualmente, vocês se inscreveram no site, eu prometi que você escolha essa oportunidade. Então eu me ajudaria, e dizia muito. Então, vamos lá, vamos lá. Então, eu quero agradecer a todos vocês. Entra como eu vou perguntar. Eu vou pedir a todos os viz-os, todos os vizos. Eu vou pedir a todos os vizos na parte, onde eu estou lawindo a gente. Então, eu vou pedir a você sair de mim. E eu vou pedir, então, uma vez, uma vez que todos os meus vizinhos... E a você vem uma mensagem, ela me pediu, Então, o meu inscrito está me ligando com a casa e pretende o pedido, E ele está toda uma fila com uma manikura no mire. Então, então, ela está rancando no minuto o mal. E ele está me derrubando. Obrigado por assistir.